Dança a nova dança Na banheira do Gugu, sabonete na TV O roxinho da vara, volta pra você Cala a pele se rebolando com biquíni de roxê A bundinha é ribitada, sapato vermelho É pra baixo do umbigo, vem pra cima do joelho A bundinha é ribitada, sapato vermelho É pra baixo do umbigo, vem pra cima do joelho Dança a nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar Dança a nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar Dança a nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar Dança a nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar Na banheira do Gugu, sabonete na TV O roxinho da vara, volta pra você Cala a pele se rebolando com biquíni de roxê A bundinha é ribitada, sapato vermelho É pra baixo do umbigo, vem pra cima do joelho A bundinha é ribitada, sapato vermelho É pra baixo do umbigo, vem pra cima do joelho Dança a nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar Dança, nova dança, vamos todos rebolar Menina bonitinha, quero ver você dançar